Vamos falar aqui sobre Sérgio Moro. Ah, agora a casa caiu, viu? Agora a casa caiu de vez. O Brasil 247 veio aí com mais um furo de reportagem do Joaquim de Carvalho que, olha, não tem como mais pra Sérgio Moro. O Tony Garcia fez... Uma das denúncias do Tony Garcia foi que teve uma festa chamada Festa da Cueca em que desembargadores do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, ou seja, do PRF4, que é de Porto Alegre, estavam na suíte presidencial de um hotel de Curitiba e eles estavam todos de cuecas com garotos de programa. Falou até o Tony Garcia quem foi a chefe ali que contratou as garotas de programa, que foi lá a cafetã, cafetina? Pois é. Quem foi ali a contratante? Essa festa foi filmada. E a filmagem dessa festa, o vídeo dessa festa, ficou na casa de um advogado chamado Bertoldo, que foi perseguido pelo Sérgio Moro. O Sérgio Moro, entre as missões que ele deu ao Tony Garcia, uma das missões era conseguir saber se essa gravação existia. O Tony Garcia disse, ó, existe, está na casa do Bertoldo. Então, dias depois, o Sérgio Moro mandou à Polícia Federal fazer uma operação de busca e apreensão na casa dele e pegar essa fita. Essa fita foi utilizada pelo Sérgio Moro para fazer chantagem contra desembargadores do TRF4. As missões do Sérgio Moro e do Tony Garcia, muitas delas, eram para que o Sérgio Moro conseguisse conduzir investigações contra deputados, contra o então ministro da Casa Civil, que é quem faz todas as indicações no governo do Lula, que era o Zé Dirceu, contra governador, contra desembargadores, contra ministros do STJ. Por quê? Porque o Moro queria ampliar ali a sua perda de poderes para ter mais coisas, para chantagear mais gente. Assim, suas decisões nunca serão revertidas. É isso que estava querendo o Sérgio Moro. Pois bem, eis que este advogado chamado Bertoldo, que foi quem bancou a festa das cuecas, foi quem convidou os desembargadores para lá, foi quem tinha essa fita, é entrevistado pelo Joaquim de Carvalho. Ele fala com o Joaquim de Carvalho 247 por alguns minutos. E ele diz o seguinte, é, tudo isso aconteceu mesmo. Teve essa festa sim, tinha gravação sim, tinha muita coisa, mas eu não vou entrar em detalhes. Eu só vou falar judicialmente, eu não vou ficar entrando em detalhes na entrevista. Mas sim, isso aconteceu mesmo. Lembremos que este advogado Bertoldo, ele é muito citado pelo Tony Garcia, porque ele era um dos principais aulas do Sérgio Moro. Ele não deve gostar nada do Tony Garcia, porque o Tony Garcia testemunhou contra ele. O Tony deu uma entrevista também, em que ele disse, olha, eu peço desculpas ao Bertoldo, porque o Sérgio Moro me chantageou, e eu fui obrigado a testemunhar contra você, Bertoldo. Eu fui obrigado. Ele não fala, o Bertoldo não estava na entrevista, mas ele fala, olhando para a câmera, pedindo desculpas publicamente por ter prestado falso testemunho, amando de Sérgio Moro. Estava ali sobre o Sérgio Moro, que tinha sob controle do Sérgio Moro. Pois bem, o Bertoldo, então, imagine que ele não deve gostar nada do Tony Garcia, inclusive ele entrou na justiça contra o Tony Garcia por falso testemunho. Tem processos rolando quanto a isso. E ele ainda está se defendendo das condenações que o Sérgio Moro fez contra ele. Agora imagine, com as provas do Tony Garcia que apareceram essa semana, o que vai acontecer nos casos deste advogado Bertoldo. Aí ele disse ao 247 que ele, ele e os advogados dele, estão estudando aí tudo que veio à tona, porque eles vão agora se manifestar nos altos dos processos que eles estão. Então prepare-se que a coisa vai ficar ruim. Aí ele até pergunta para o Joaquim de Carvalho, olha, mas você quer me entrevistar? Por quê? Ele fala, não, eu estou fazendo um documentário sobre os crimes aí do Sérgio Moro. O nome vai ser um juiz fora da lei. Aí o Bertoldo fala, olha, é melhor você fazer uma série, porque documentário não vai caber todos os crimes desse juiz não, viu? Então veja, diz o Bertoldo que também vai entregar todas as provas nos altos ao Poder Judiciário. Então prepare-se, porque agora aparece outro delator contra o Sérgio Moro, com uma tonelada de provas, uma pessoa que também foi perseguida e presa pelo Sérgio Moro, e que agora vem com tudo para pegá-lo. E olha, alguém que ali odiava, odiava ou ainda odeia, o Tony Garcia. E o Tony Garcia, tudo que o Tony Garcia falou, absolutamente tudo o que ele falou foi provado. Olha, tem uma parte da esquerda e eu vou falar, são sempre os mesmos. Eu fico pasmo que algumas pessoas ainda perguntam, Tiago, quem são? São sempre os mesmos. Na hora que o Tony Garcia fez, quando o Tony Garcia fez a entrevista lá no 247, a primeira entrevista, teve uma boa parte aí que ficou falando, ah, falar é uma coisa, provar é outra, esse Tony Garcia aí só quer aparecer, esse cara só quer ganhar seguidor, ele tá falando aí só pra, aí eles chamam de o gado do Lula ficar aí, um pessoal de esquerda, falando isso, nossa, a gente ir pra cima do Sérgio Moro é gado do Lula, quer dizer, um pessoal que você vê que na primeira ali eles vão pular de lado, viu? Aí o Tony Garcia vai lá e prova tudo. E o pior, quem mostra ali o documento com a assinatura do Sérgio Moro, Globo News. Sabe o pior? no programa da Andréa Sadi. Sabe por que foi muito bom isso ser no programa da Andréa Sadi? Num dia aí eu tava tão ali, eu fiquei tão chocado que eu nem falei isso aqui no vídeo. No dia que o Lula foi preso, um dia antes do Lula ser preso, dia 6 de abril de 2018, o Lula foi preso dia 7. As pessoas, o Lula tava ali no Sindicato dos Metalúrgicos e o Sérgio Moro decretou a prisão do Lula. E ali o Lula tava ali, ele chegou a passar à noite ali e foi preso no dia seguinte. E os petistas foram todos ali em volta do sindicato. E aí, a Andréa Sadi noticiou de repente no Globo News que o Lula ia resistir à prisão. Aí ficou aquela, peraí, vai ter um banho de sangue aqui porque se o Lula resistir à prisão a polícia vai entrar atirando. Ainda mais imaginem que os policiais são todos bolsominions. Numa época ali em que o fascismo estava em alta e odiar o Lula era moda. Entra a direita, veja aí, Andréa Sadi. E aí, o pessoal do Lula ligou pra Andréa Sadi pra desmentir, pra falar ô, 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 isso não existe não. O Lula não, vocês são malucos. Claro que o Lula não vai resistir à prisão. Não jamais faria uma coisa dessa. Sabe o que ela fez? Ela se recusou a dar a versão do Lula e dos advogados do Lula e dizer que o Lula não ia resistir. Ela manteve a informação de que o Lula ia resistir à prisão. Quer dizer, ela queria um banho de sangue. E aí, no programa dela, que aparece, depois, depois, umas horas depois, entrou o programa da Natuza Nery que falou a verdade. E aí, olha só, o... No programa dela é que a Daniela Lima vai lá e expõe as provas contra o Sérgio Moro. Porque até então, a Globo não fala de vazar jato. O Sérgio Moro foi convidado aí pela sua pupila aí no Estúdio I umas dez vezes esse ano. Nossa, o senador aí que mais aparece no Globo News é o Sérgio Moro. E aí dá um ar de normalidade a um criminoso. Porque parece, quando um senador começa a dar entrevistas em todos os canais, parece não apenas que ele é um senador, mas que ele é um senador importante, que ele é um senador cuja opinião tem validade. Nossa, esse cara é influente, a opinião dele é importante para o Brasil. E não é. É apenas um criminoso. Um criminoso cujas provas agora estão aparecendo. E, ó, já tinha aparecido prova contra o Sérgio Moro desde 2019. A gente tá sabendo aí de que ele é um criminoso. Mas não. principalmente a Globo normalizava o Sérgio Moro. Quando veio aquela armação de que o... de que o... de um delegado, que era o delegado do caso Adélio, com a Gabriela Hart, a juíza do Cupicola, numa investigação completamente forjada, eu lembro que eu fiz vídeos aqui provando por A mais B que era armação, é... de que o PT e o PCC se uniram para sequestrar ou matar o Sérgio Moro, eu lembro que o Lula falou que era armação. E essa mesma esquerda aí, que eu critiquei agora atrás, foi lá e falou que não, o Lula está falando abobrinho, o Lula tem que parar de dar opinião, onde está a assessoria do Lula, onde está o Paulo Pimenta, beleza, e o Lula tava certo. Depois ficou tudo provado que era uma armação, tanto é que pararam com a palhaçada. E aí, esses aí, depois... Veja como são as coisas. Então, agora, prepare-se, porque estão aparecendo as provas, o... Está tendo um problema no Ministério da Justiça, que é o seguinte, o Tacla Duran quer ir para o Brasil levar as provas e depor. O Diastofoli já marcou o depoimento dele e o TRF-4 decretou ali a prisão do Tacla Duran ilegalmente, aí depois foi desdecretada a prisão, aí nesse... vai, não vai, o que aconteceu foi que na Espanha não querem dar o passaporte para o Tacla Duran. Tem uma procuradora na Espanha que é assim com o pessoal da Lava Jato e essa procuradora, ela disse que tem um risco de fuga do Tacla Duran caso ele saia da Espanha. Aí você vai falar, peraí, risco de fuga do quê, Tiago? O Tacla Duran é processado na Espanha? Não. Risco de fuga porque ele foi condenado pelo Sérgio Moro no Brasil. Tinha um pedido de... Sérgio Moro não, pelo TRF-4, pela Lava Jato no Brasil. Aí você fala, peraí, mas no Brasil o Toffoli já acabou com as sentenças. O que tem a procuradoria da Espanha a ver com isso? Peço aí a sua inscrição no canal. Seguiremos aqui na luta contra essa corja maldita, viu? Falou!